MÚSICA Estamos chegando com o nosso programa Rec na telinha da TV Paraná, canal 13 da NET Digital. E você, telespectador, é o nosso convidado a ficar juntinho conosco durante uma hora. O nosso programa de hoje está recheado de novidade e muitas atrações. Nós estamos no Colégio Prisma em Arapongas, que está acontecendo a Mostra Cultural e Literária no Colégio, preparada por todos os alunos, professores, pais. E nós também vamos receber a escritora Cristina Porto. Ela vai estar presente aqui no colégio e vai falar juntinho conosco com o Rec das nossas câmeras ligadinho, contando um pouco mais sobre os livros da escritora e também sobre toda a sua história. Você vai acompanhar tudo isso e muito mais juntinho conosco aqui no nosso programa Rec. E agora nós vamos bater um papo com as diretoras pedagógicas do Colégio Prisma, que vão contar sobre esse ano todo literário aqui no colégio, um trabalho sensacional, realizado pelos professores, pelos alunos e pelos pais. E é por isso que eu vou bater um papo com a Adriana, que vai contar pra gente um pouco de como começou esse trabalho, Adriana. Esse trabalho nós fazemos anualmente, que é a Semana Cultural, o nosso Cultura Arte, que é cultura e arte e toda a escola envolvida, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, todo esse trabalho envolve alunos, professores, famílias. É um trabalho literário que transcorre durante todo o ano, mas que a gente finaliza com esses projetos. E as crianças retratam através de obras de arte, através de livros, que elas mesmas fazem os livros. E elas lêem também muitos livros direcionados de autores, que são ícones, na verdade, para o trabalho pedagógico. E isso também vai influenciar na vida futura, profissional, nos vestibulares, em todas as atividades que elas fizerem lá fora. Isso vai repercutir futuramente também, porque são conhecimentos gerais, conhecimento de mundo, a literatura. E isso tem que estar embutido dentro do potencial de cada aluno mesmo. A gente tem que explorar isso vinculado à nossa literatura, que tem uma gama maravilhosa, né? Para que a criança amplie realmente o seu conhecimento. Silvana, nós também vamos receber hoje no Colégio Prisma uma grande escritora, que é a Cristina Porto. Vocês trazem essa escritora, que tem alguns trabalhos que os alunos já realizaram, através de lerem os livros dela, né? Conta um pouquinho para a gente como é receber essa grande escritora no colégio. Para nós é uma satisfação muito grande. Cristina Porto é um sonho já de alguns anos, porque nossos alunos, eles leem, eles trabalham com os livros, com os livros que ela escreveu, retratam através de teatro, através de desenhos, as bonecas que também eles fizeram, né? Então vocês vão estar vendo todo esse desenvolvimento das crianças, todo esse momento que eles têm, assim, de integração, de interação com as obras da escritora. Então, para nós, tê-la aqui dentro do colégio, nossa, é uma satisfação muito grande. Eu acho que isso vem acrescentar na nossa história, na história dos nossos alunos, todo esse momento mágico, porque realmente você vê o que você produz, vê a pessoa que produziu. É um momento mágico para nós e para as crianças também. E Silvana, esses livros que você está na mão, conta para a gente um pouco da história deles. Olha, esses livros aqui são produções dos nossos alunos. Então, desde que a escola foi fundada, a gente trabalha muito com obras literárias. E, lógico, não podíamos deixar também de ter os nossos livros aqui dentro do Colégio Prisma. Nós temos três edições coletivas e algumas edições individuais também, que foram feitas pelos nossos alunos. Adriana, eu quero saber sobre esse espaço que nós estamos aqui agora. Eu queria que você contasse um pouco dessa exposição que nós estamos vendo. E os nossos telespectadores estão podendo acompanhar todas as imagens desse espaço que nós estamos. Conta para a gente que série que foi realizada esses trabalhos. Na verdade, toda a nossa mostra literária, ela está retratando uma colmeia, uma grande colmeia. Por quê? Porque existe uma integração de trabalho. Então, não só um fechamento, mas uma integração que levou todo um ano, um trabalho pedagógico e literário. E toda essa integração realmente é uma grande colmeia de trabalho, de trabalho interativo, de proposta entre família, entre escola. Então, envolvendo realmente, é como se fosse o trabalho de abelhinhas mesmo, onde todos estão ali cativando, cultivando também amizades, relacionamentos, também desenvolvendo a escrita, a leitura, a poesia. Isso tem que estar na alma de cada criança. Porque o Colégio Prisma, ele não brisa só a questão tecnológica, que a gente investe também muito no ensino nessa questão, mas que a poesia, a música, a literatura, tem que estar realmente no coração maior que é do nosso colégio. Isso tem que estar pulsando realmente na vida da criança, que é a poesia, a literatura. Isso, para nós, é primordial. Os alunos também terão um bate-papo com a Cristina para conhecer um pouco mais dela. Você acha que eles estão ansiosos para conhecê-la? Com certeza. Todo esse trabalho que já foi feito com as crianças, então eles estão assim, a mil mesmo, esperando, contando os minutos, acompanhando também pelo Face, né? Porque ela tem postado algumas coisas que estará aqui em Arapongas também, nessa data, né? Então eles estão assim, super, super ansiosos para recebê-la aqui conosco. E conta mais um pouco também dos outros espaços que nós vamos poder ter. Eu cheguei ali e vi que já tem espaços de cordel, de livros de cordel, né? Tem as bonecas que os alunos prepararam, né? O que mais que a gente vai poder encontrar aqui no espaço da Semana Literária? Olha, neste momento a gente tem trabalhado com vários autores, tem as crianças famosas também, que são autores famosos. Nós tivemos uma peça de teatro retratando todas essas obras também. E junto com isso nós tivemos também, nós estamos numa semana cultural. Então nós tivemos apresentação de dança, patinação, balé. Então tudo aquilo que a escola envolve, né? Que tem envolvimento com os nossos alunos. Então é um trabalho bem amplo. Nós tivemos a semana de poesias também, que as crianças tiveram declamando poesia, né? Então foi um trabalho maravilhoso, que desenvolve muito a prontidão para a criança estar num palco, falar, se apresentar. Eu acho que isso é bastante importante também para as crianças, né? Então foi uma semana bem intensa. Ainda temos o concurso de bandas também, porque a gente também trabalha com música. Então a escola está sempre muito envolvida, não só com a aprendizagem sistemática, né? Que é aquela dia a dia da escola, mas também com aquela aprendizagem sistemática, que é aquela que a criança vivencia, que a criança manuseia, que a criança faz. E faz acontecer mesmo, né? Que a gente diz assim, olha, a gente aprende fazendo. Então é assim que nós trabalhamos dentro do Colégio Prisma. E a gente não para só por aí. A gente tem projetos de ação social, tem trabalhos assim, onde as crianças realmente vão até a sociedade também para desenvolver aquele lado social, aquele lado de carinho, de solidariedade, de estar também vendo o outro como seu próximo, né? Então a escola é bastante preocupada com tudo isso também. Não só com a aprendizagem no dia a dia, mas no contexto geral, né? Nós estamos lidando com seres humanos, né? E o bacana também reforçar é que são os alunos de todas as idades que participam, né? Desde o fundamental até o ensino médio, tem trabalho de todos eles expostos aqui nessa Feira Literária, nessa Semana Literária, que está sensacional. Eu estou encantado com cada trabalho que eu estou vendo aqui. Sim, nós temos também alguns autores, que é a Elaine e o Sérgio. O Sérgio, ele é autor de um livro, que é um projeto feito na África, e nós estamos expondo aqui, ele está vendendo o livro, e toda a renda é revertida para as crianças na África. Então, tudo isso envolve não só literatura, mas que dê continuidade também como projetos dessa magnitude. E esse professor nosso, né? Professor Sérgio, ele passa todo esse trabalho também aos nossos alunos de ensino médio. E aí, como vocês veem, o Colégio Prisma não para. Eles trabalham toda a parte pedagógica, mas também a parte artística dos alunos. Eu acho que é isso que é mais encantador para eles. Porque, assim, a teoria é necessária, mas também a parte de desenvolver a arte neles é muito importante, né, Silvana? Com certeza, né? Eu acho que a cultura, ela não tem dimensão. Então, eu acho que não só aquele dia a dia, mas envolver as crianças com a arte, com pessoas que amam, com a dramatização, com tudo isso, eu acho que é encantador. Não tem como deixar de fazer isso. Silvana, então faço o convite a todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando aqui na TV Paraná, canal 13 da NET Digital, a continuar acompanhando o nosso programa REC, que a gente vai mostrar muita coisa bacana no programa de hoje. Vem, vem para cá, que vocês vão amar o que tem aqui para vocês. Adriana, deixo o convite também aos nossos telespectadores para virem conhecer o Colégio Prisma, quem ainda não conhece, vir com o pai, as crianças e toda a família, conhecer também a parte pedagógica de vocês. Sim, nós convidamos toda a comunidade aí de Arapongas, independente de qualquer escola, venham para cá, venham visitar, né? Isso será, assim, uma grande satisfação. Olha, o Colégio Prisma te abraça. É isso mesmo, o Colégio Prisma te abraça e nós continuaremos com o REC das nossas câmeras ligadinho aqui no Colégio Prisma, porque eu quero mostrar tudo o que está acontecendo na Semana Literária, para você aí de casa, nosso telespectador. E nós continuamos na Semana Literária no Colégio Prisma e agora eu vou bater um papo com a aluna Rafa, que vai contar para a gente como foi trabalhar sobre a literatura durante todo o ano em sala de aula e também a interação com a família. Rafa, conta isso para a gente. No começo foi muito bom, assim, porque a gente pegava livros na biblioteca, foi bem divertido. Aí a gente sempre tinha que ler os livros e colocar no nosso caderno, para sempre ficar gravado naquele momento. Eu li muitos livros, eu adoro, na verdade, ler. E assim, minha família, ela me apoiou para fazer o trabalho do quinto ano. Eles me ajudaram e eles gostariam bastante também. Você fez a bonequinha? Fiz. Ela ficou muito legal, ficou super parecida. E você fez... como que você imaginou ela quando você leu a história da Cristina Porto? Ah, eu imaginei que ela seria uma personagem bem ativa, que ela gostaria muito, tipo, de coisas diferentes e de aventura. E o que você achou dos outros trabalhos dos seus amigos, dos trabalhos que estão expostos, dos outros alunos das outras salas também? Também ficariam muito legais. Eu acho que eles tiveram bastante capacidade em fazer cada coisa, sendo as obras ou as bonecas. De todos os livros que você leu, durante todo o ano que o projeto literário aconteceu no Colégio Prisma, qual que mais te marcou, Rafa? Tem muitos, só que o que eu mais gostei foi das crianças famosas, o da Anitta Malfatti. Ah, é? Conta um pouquinho pra gente, pros telespectadores de casa também. Ela gostava muito de desenhar. Ela pintava em todos os lugares, sendo na chuva, no sol e na praia. E ela também adorava a família dela, ela gostava muito da família, ficava muito com ela. E, tipo assim, ela perdeu os pais dela, só que ela ficava com os avós. Ah, e você vai participar do teatro também, que vai ter aqui na Semana Literária, né? Conta pra gente do que se retrata esse teatro que você vai participar. Ele retrata dos nossos livros, das crianças famosas, e do livro da Joana Banana. Eu, no teatro, eu sou a professora. E também tem a nossa aluna, a nossa amiga, né? Que ela é a Joana Banana. Ah, muito bacana. E o que que você resume tudo isso pra gente? Qual foi o seu sentimento de todo esse ano literário no Colégio Prisma? De tudo que aconteceu nas aulas e na interação com a família? Dá um resumo pra gente. Tenta resumir em uma frase pra gente, como foi tudo isso. Foi um sentimento muito bom. O Prisma, eu sinto que ele é como se fosse o meu segundo lar, porque ele sempre me ajuda em qualquer momento. As professoras, as diretores, tudo. Tá vendo, gente, que bacana? A Rafa disse que o Colégio Prisma é o segundo lar dela. É por isso que o Colégio Prisma abraça você, nosso telespectador. O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores E agora nós vamos bater um papo com as professoras que trabalharam dentro de sala de aula com esses alunos, realizando durante todo o ano esse trabalho literário com os alunos de todo o Colégio Prisma. Professora Lígia, eu gostaria que você falasse, então, como foi trabalhar isso dentro de sala de aula, quais eram as curiosidades dos alunos, quais são os autores que eles mais se identificavam. Então, esse é um trabalho que veio, como você mesmo disse, no decorrer do ano todo. Então, essa feira que está acontecendo é uma conclusão de todo o trabalho, né? Então, eles conheceram. Em especial, nós estamos homenageando a Cristina Porto. Só que eles tiveram contato com vários autores, Mário Quintana, a coleção das crianças famosas, que mostram também pintores, escritores. Então, vários artistas que, de uma maneira ou de outra, foram instigando a curiosidade deles até chegar no momento, né? Esse trabalho também se estendeu para as famílias. Então, eles conheciam um pouco da história do autor e conheciam as obras. Cada obra trabalhada teve uma essência que trouxe cada trabalho desse. Então, quando a gente colocou lá a questão da Joana Banana, esse foi um livrinho que eles fizeram, Então, a Joana Banana, ela retrata o quê? A mulher, lá no início, na década de 30, quando ela ainda não tinha o seu reconhecimento, nós unificamos esse trabalho juntamente com as Olimpíadas desse ano. Então, todas as esportistas, todas as mulheres que fazem parte dessa história olímpica, colocamos, então, esse trabalho casado junto com a história da Joana Banana. E, juntamente com eles também, as crianças famosas, que todos esses autores, escritores, pintores, Jorge Amado, Vila Lobos, Carlos Gomes e muitos outros, Portinari, eles levavam um livro por dia, conheciam a história, faziam um resumo daquilo, fizeram a releitura das obras. Então, é um trabalho muito rico, né? Que uniu daqui, dali, uma história e, no final, para sair tudo isso que foi feito. Que está tudo sensacional, está tudo muito bonito. Professora Camila está aqui com um diário, né? Eu quero que você fale sobre esse diário, sobre esse trabalho de fazer esse diário com todos os alunos. E está aqui também com uma bonequinha. Qual que é essa, professora? Essa aqui é a Joana Banana, que a Lígia acabou de falar, né? Que foi um trabalho estendido também para a família. Cada menina trouxe aí a sua versão da Joana Banana, esportista, né? E todas ficaram maravilhosas, com a carinha delas mesmo, né? E aqui o diário, aqui eu estou com o diário do terceiro ano, que foi trabalhado o diário da Serafina. Então, assim, esse gênero textual, um gênero bastante importante hoje, e com a modernidade nós temos outros gêneros que parecem, né? São parecidos com o diário, que são os blogs. Mas a gente precisa resgatar também o diário, né? Um texto aí que permite essa expressão espontânea. Hoje, com tanta exposição, os alunos, a gente mostra essa importância também da individualidade, da particularidade de, às vezes, não expor tudo para todo mundo, né? Então, algo que eles podem colocar para eles só, não é? No caso aqui, foi tirado um pouquinho de cada um aquilo que eles consideraram mais importante, partes, o que eles fizeram na escola durante o ano, que foi muito legal, né? Nesse ano, no caso aqui, foi esse o texto que foi pedido para eles, né? E cada, não só o terceiro ano, mas cada turma, cada ano, né? Desenvolveu aí, nós buscamos trabalhar uma linguagem, resgatar do livro uma linguagem, né? Então, aqui, o dicionário de Serafina. Então, assim, palavras, né? O que... isso, literatura de cordel. No caso ali, lá no primeiro aninho, resgatando ali a infância mesmo, aquilo que se tem... que se pode, né? O que é interessante, o que é gostoso da infância, o que eles gostam e se estender aos pais, né? Qual que é a habilidade que eles desenvolveram ali de percepção de autoconhecimento. Eu sou criança, preciso valorizar minha infância, né? E eles se retrataram na arte, né? Eles se expressaram ali na arte deles. E o segundo ano também, resgatando as brincadeiras antigas, junto com o dicionário, as palavras. E eles descobriram, durante esse trabalho, que a palavra saudade é representada só na nossa língua. A saudade. Tem diversos outros... outras expressões idiomáticas. Não existe a palavra saudade em outra língua. São expressões que traduzem o sentimento. Mas não tem uma tradução para a palavra saudade, né? Então, assim, não é somente a questão da leitura em si. Porque a leitura em si não é dever só da escola proporcionar para os alunos. O gosto pela leitura, o prazer, porque é uma questão cultural que vem desde o berço. Como a Cristina Porto falou, a gente tem que... Hoje, os adultos têm que... Os adultos devem ser incentivados à leitura e não as crianças. Porque é a partir do exemplo que eles vão começar a ler, né? Mas... então, não só isso. Não só o gosto pela leitura. Mas todas as coisas que a leitura proporciona, né? Então, os diversos temas que foram retirados dos livros. Os diversos... os diversos trabalhos linguísticos que foi feito. Então, tudo isso a gente proporcionou aí com essa... Com esse maravilhoso projeto, assim, grandioso esse ano. Com a presença da Cristina Porto, que já faz, assim... O projeto que a gente tem desenvolvido com alguns alunos aí. Até os alunos de sexto e sétimo ficaram super felizes. Porque eles estão já há anos trabalhando a leitura dela, né? Então, esse ano para nós é um privilégio tê-la aqui, né? Prestigiando todo esse trabalho dos alunos. Nós ficamos muito felizes. Como a professora Camila falou, deve ser muito importante para eles, professores, alunos, receber Cristina Porto, que é uma grande escritora aqui no colégio. Professora Lígia, quando você viu ela, você viu o bate-papo dela com os alunos, o que você sentiu depois de um ano todo trabalhando os livros de Cristina Porto? É, para nós é uma honra mesmo. Foi um momento emocionante, porque ela passa isso. A simplicidade, o carinho, a serenidade. E é tudo isso que a gente tenta passar no dia a dia para as nossas crianças. Então, eu imagino a ansiedade deles, assim como a nossa, mas não deixou nada a desejar. A presença dela aqui realmente é assim, emocionante para nós. Imagina as professoras também, que desempenharam esse trabalho ali todo dia com as crianças. Cada detalhe, cada trabalhinho. E sempre retratando e esperando por esse dia. E esse dia chegou, um dia abençoado, e nós agradecemos a Deus, a toda a equipe de trabalho, a todos os pais, os alunos, que para nós realmente é um privilégio. Um dia muito especial, é uma honra tê-la aqui conosco. Professora Camila, depois de um ano de tanto trabalho, de tantas histórias, qual é a história que mais mexeu com você? Uma história, assim, que você lembra de algum aluninho? Tem alguma que você se recorda e foi pensando nela? Agora, você diz, nesse projeto, olha, eu assim, é lógico que cada história tem, mexe, né, de uma forma. Mas, assim, como a Serafina e as primeiras histórias mexem muito com a infância, né, Então, eu acho que esse resgate da infância, não só a Serafina, mas a Cristina Porto em si, ela tem essa questão ali de valorizar a infância, de valorizar a natureza, o meio ambiente. Então, assim, todos, na sua particularidade, mexe com a gente, porque resgata a nossa infância também. Ontem, as apresentações que falavam da infância, né, as apresentações artísticas de dança, me emocionaram. Então, assim, a gente lembra, né, a gente lembra da infância e, assim, a gente percebe o quanto é importante dar valor a cada momento vivido, né, e, no caso, como que, né, a questão da memória vem, assim, à tona quando tratam um tema, assim. Então, todos, cada um, assim, não teve nenhum que foi, né, mas porque todos ali mostram mesmo a infância e a criança aí, a importância da criança também, de viver bem e ser feliz e brincar. Professora Lígia, quero que você faça, então, um convite a todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando aqui pela TV Paraná, porque estamos com o rec das nossas câmeras ligadinho a continuarem nos acompanhando, porque tem muita coisa bacana pra gente mostrar, porque a gente ainda vai dar um giro aqui pela amostra literária no Colégio Prisma. Sim, tem muita coisa ainda pra vocês conhecerem. Eu também estendo o convite a todo mundo que quiser dar uma passadinha aqui no Colégio, tá? Os trabalhos nós vamos deixar expôs por mais alguns dias. Temos também a Feira de Livros, tá? Com mais dois autores, Elaine Moroz e o Sérgio Perini, que estão aqui também autografando os seus livros. Então, venham conhecer, venham prestigiar. O Colégio Prisma recebe todos de braços abertos, tá? Pra nós é um prazer recebê-los. E fiquem conosco, fiquem com a REC TV e aproveitem um pouquinho da nossa amostra literária. Professora Camila, faça o seu convite agora pra todos os nossos telespectadores virem pro Colégio Prisma e também continuar acompanhando o nosso programa aqui na telinha da TV Paraná. Isso mesmo, venham pra cá. Tenho certeza que vocês também sairão daqui com toda essa emoção, porque é de contagiar. Venham conhecer. É isso aí, galera. Continue aí junto conosco, que nós continuamos com o REC das nossas câmeras ligadinho aqui no Colégio Prisma. Porque o Colégio Prisma abraça você, nosso telespectador. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil Sem fome, sem telefone No coração do Brasil Você que tá aí em casa acompanhando a nossa mostra literária aqui no Colégio Prisma Fiquem aí conosco Nós vamos pra um breve intervalo comercial E voltamos daqui a pouquinho com o REC das nossas câmeras Ligadinho aqui na TV Paraná A TV que você se vê Vendo amor Eu vou Por que não Por que não Chegou O lugar que a gente tanto queria Onde tudo é uma delícia Além de tudo Mas vem Chegou O lugar Pra se tirar da rotina Com qualidade de vida Emporio pela vida Comer Sua vida conta aqui de chefe Queijos, machos, chão, com vinho, chocolate Cervejosa, pesa, mais pra consumir Sua vida conta aqui de chefe Emporio pela vida comer Vitório, exclusivo em moda masculina Do casual ao mais moderno Elegância Tendência Estilo Melhores marcas Look completo para o homem moderno Camisa Calça Calçados Acessórios Uma loja completa para melhor atendê-lo Em um ambiente climatizado Venha nos fazer uma visita Rua Pombas, duzentos e vinte e um Fone, três dois cinco dois Vinte e nove dez Vitório Moda masculina Exclusiva Um novo conceito em barbearia masculina em Arapongas Espaço moderno e climatizado Atendimento diferenciado com profissionais qualificados Ligue e agende o seu horário Manicure Massagem Limpeza de pele Barbie corte de cabelo do casual ao mais moderno Agora com um pacote especial para o dia do noivo Você noivo pode convidar os padrinhos e amigos para te acompanhar nesta data tão Especial Venha nos fazer uma visita Atende ao público masculino de todas as idades Onde você pode cuidar do visual e se divertir com os amigos L'Equipe Barbearia Rua Abeleiro cinquenta e cinco Fone Trinta cinquenta e seis Zero dois vinte Mansão Bia Loja de conveniência e tabacaria Toda linha de bebidas e as mais variadas marcas Todos os produtos de tabacaria você encontra aqui Na Mansão Bia Acessórios para narguilê e muito mais Mansão Bia A loja de conveniência mais completa Com atendimento das dez da manhã às seis da manhã E o disco entrega é vinte e quatro horas Com duas lojas para melhor atendê-lo Arapogas Rua Roxinol número novecentos e oito centro Fone três dois sete meia meia sete três cinco Apucarana Avenida Curitiba mil trezentos e cinquenta e sete centro Fone quatro três nove meia dois nove três cinco oito quatro Com estacionamento próprio Venha você também para a Mansão Bia Se beber não dirija E agora na telinha da TV Paraná com o rec das nossas câmeras ligadinho Nós vamos bater um papo com a escritora Cristina Porto Que está aqui no Colégio Prisma em Anapongas Visitando a Feira Literária Cristina Para você deve ser uma grande honra chegar no Colégio Prisma hoje E ver todos esses trabalhos desses alunos Que eles leram as suas histórias durante alguns anos Todos os alunos leem, se identificam com as histórias E retrataram as histórias aqui nessa Feira Literária Da forma que eles entenderam, né? Olha, chegar... Faz tempo, já faz alguns anos que eles estão tentando me trazer Mas alguma coisa não dá certo Porque também depende da intermediação da editora Chegar e sentir a receptividade Para começar, dos funcionários, dos professores Olhando com amor, assim Com olhar de admiração É uma coisa que eu fico até às vezes um pouco constrangida Não sei, porque eu não sou tanto assim Não, eu não sou mesmo Eu sou uma criatura normal Eu acho que cada um tem um dom O meu foi o de escrever Ou de falar Ou de contar E eu fiz questão, por isso mesmo De colocar o pai da Serafina como marceneiro Porque é fazer arte na madeira Com a madeira E a mãe da Serafina é costureira Também é outro tipo de arte Então eu acho que não é para assim Ter essa supervalorização De uma atividade que é baseada no intelecto Apenas Sabe? Há vários tipos de arte Que têm que ser consideradas Com o mesmo valor Né? Então isso é... Eu sou escritora Aproveitei bem E faço tudo para aproveitar bem Um dom que Deus me deu Só isso Cristina, vamos contar para os nossos telespectadores Um pouco da sua história como escritora Como começou o desejo de escrever Como veio a ideia do primeiro livro Como que começou tudo isso? Bom, eu saí do interior Tietê, no interior de São Paulo E fui para São Paulo Para fazer faculdade E para estudar Eu fiz letras na USP E comecei a trabalhar com crianças Meu primeiro contato com crianças Foi alfabetizando E eu acho que... Acho não Tenho certeza que Esse período de contato com a criança Nem eu estava podendo Poderia imaginar na época Que ia ser tão importante Tão vital Tão fundamental Para... Para o meu jeito de escrever E de chegar Até... Até as crianças E... Depois eu fui Passei a trabalhar na Editora Abril E logo fui para o setor De revistas infantis juvenis E lá Trabalhei como revisora Coordenadora Editora Com revista Recreio Revista... Revistas e livros infantis E... E foi aí que acho que eu comecei A... Fiz traduções Para alguns livrinhos Que saíam em bancas E foi ali que eu comecei A fazer Acho que fiz um... O perfil da Serafina Sabe assim Oh mãe Se a gente fosse assim Não fosse assado Será que seria assim? Será que seria assado? Então de tanto sei Será A personagem chamou Serafina E uma amiga minha Que tinha trabalhado na Abril Comigo Levou esse texto Para a Editora da Ática Na época Regina Mariano E... Aí começou Ela gostou E falou Situa aí a sua menina Cria um universo para ela E... Foi assim Começou A Serafina nasceu nos livros Com quantos anos? Já faz quantos anos Que a Serafina já está nos livros? 26 anos O primeiro livro foi publicado em 1980 O segundo em 1982 De lá para cá Não são tantos assim Sabe? São seis ou sete Não sei bem com esse último Se são seis ou sete Porque eu tenho medo de explorar o personagem Não é? É verdade quando uma coisa dá certo Todo filme dois É pior que um Não é isso? Assim é Quando começa a fazer Não tem a mesma graça Então eu tenho que esperar Eu levei entre o segundo e o terceiro Quatorze anos É... Até achar que ainda dava o que falar Daí depois também eu... Eu fluí Sabe? É... Mas também com calma Com vagar Cristina Eu sei que são mais de cinquenta livros Seu publicados Fala um pouco dos livros Que você já publicou E qual... Além das histórias da Serafina Que você tem um grande carinho Olha... Eu já publiquei mais de cinquenta livros Eu parei no mais de cinquenta Mas não sei Já perdeu as contas É... Mas... Olha... Eu tenho... A Serafina eu tenho um carinho especial Porque é... Abriu a porta Sabe? Me facilitou toda a trajetória E... Eu fiz... Pela Ática também Dois livros Um que foi A Serafina e... E a Criança que Trabalha E outro que foi É... A... Como é mesmo? O Difícil Sonho de Ser Criança Sobre o Trabalho Infantil também Então esses dois Eu... Tenho um grande carinho Foi muito importante É... Até chegar Aos lugares onde tinha Por exemplo Eu visitei um lixão Eu visitei Lá na Bahia Uma plantação de sisal E eu visitei O que mais? Onde eu fui? Meu Deus Em Valente Eu fui ver a sisal Olha... Eu vi... Onde... Fui numa região de... Lá no litoral de São Paulo Numa região Onde as crianças Se prostituíam Com muita... Muito cedo Com nove anos Sabe? Então eu andei por aí E eu tenho um grande carinho Porque pelo menos É... Eu denunciei Eu mostrei E... Enfim E a partir daí Eu também fiz Um outro Começou aí Essa... Essa coisa De querer denunciar De querer contar Porque o Brasil É um país continental Né? Eu que moro Esqueci São Paulo A gente que faz parte Desse de São Paulo Para baixo Rio Para baixo Minas Até O Brasil é... É... Não é tudo isso Não O Brasil é... É continente E... E aí eu fiz uma outra coleção Não foi para a Ática Foi para... Para a FTD Chamada... Por dois anos Eu viajei Quer dizer Fui uma vez Depois parei Fiz outra Viagens Pelas estradas Ao longo Do São Francisco E... E focando Especialmente Com a... Especialmente As zonas de pobreza Os bolsões de pobreza Então ali Eu vi coisas Foram registrado E tudo isso Foi registrado Essa experiência Em quatro livros Da coleção Chamada Os Caminhos Do São Francisco Sabe? Eu acho que esse... Esses trabalhos Marcaram muito Justamente por isso É... E agora eu estou dando Tenho muito carinho Por um livro Que vai sair Meio... De um jeito Meio diferente Porque são... É... Sobre os passarinhos Que vão lá em casa Para eu alimentar Digo sobre Porque eu comecei a gostar Mais do que eu gostava Fotografar e tudo Porque eu comecei a pôr fruta Numa mesinha ali do quintal Onde fica a minha... Eu fico aqui Eu sentada aqui O computador E a janela Com o grade Então eu... Essa maquininha Eu... E punho o zoom E daí tinha que ficar assim Para não pegar a grade Né? E fotografando todos os passarinhos Mas foi tanto passarinho lindo E eu punha no Facebook Daí um amigo um dia Falou Parece que um conta para o outro Ali tem fruta Ali tem fruta Aí... E aí... O amor foi tão grande Tão grande Que... Olha, hoje em dia Eu juro para você Eu dou banana e laranja Que são os principais alimentos Mas também dou mais coisinhas Laranja eles gostam Maçã gostam Caqui adoram Abacate gostam Se tiver duas bananas Ou três Eu não como E dou para os passarinhos Eu falo Acontece isso Aí eu comecei a fazer Uns poeminhas Para cada um deles O critério foi esse Os passarinhos Que se aproximavam De mim Porque eu não fui Atrás deles No começo Eles vieram Né? Até a comida Que eu ponho Mas eles agora Já conhecem Minha voz Eles conhecem Eles não se assustam Tem uns que eu vou Até o quintal Eles ficam esperando Na mesa Sabe? Então é É uma relação linda Muito bonita Fazem ninho Vários ninhos Lá em casa Aí quando Eu fico assim Uma vez foi Num vaso de samambá Eu digo Não molhe mais Porque se morrer Morreu Mas não vou Matar o passarinho Que for nascer aí Né? Não pode E aí vai sair E eu comecei a fazer Colagens Com as minhas fotos Recortadas Com tecido Coisa que eu já tinha feito Um pouco Uns tempos Antes E vai sair Um livro ilustrado Porque destina a porto Escrito e ilustrado Mas a base de colagens E a Com tecido E a capa também Foi minha Já fiz Tá prontinha E deve sair agora Em dezembro Mas vai ser uma coisa Meio independente Alternativa Mas eu vou fazer Chegar até vocês aqui Pra vocês verem Que bacana Então esse já é Um pré-lançamento Aí Já Já Pra trazer pra gente Cristina O nosso bate-papo Tá muito gostoso Mas eu quero convidar você E a Serafina Pra no próximo bloco Conhecerem as Serafinas Dos alunos aqui do Colégio Prisma Você topa conhecer comigo? Bora lá Então você aí de casa Continue gentil conosco Aqui na telinha da TV Paraná Porque o nosso programa Rec Vai dando uma pausa Por intervalo comercial Mas daqui a pouquinho A gente volta Com o Rec das nossas câmeras Ligadinho Trazendo todas as novidades Da feira literária Aqui do Colégio Prisma Na nossa cidade de Arapongas Vitório Exclusivo em moda masculina Do casual ao mais moderno Elegância Tendência Estilo Melhores marcas Look completo para o homem moderno Camisa Calça Calçados Acessórios Uma loja completa para melhor atendê-lo Em um ambiente climatizado Venha nos fazer uma visita Rua Pombas Duzentos e vinte e um Fone Três dois cinco dois Vinte e nove dez Vitório Moda masculina Exclusiva Um novo conceito em barbearia masculina em Arapongas Espaço moderno e climatizado Atendimento diferenciado com profissionais qualificados Ligue e agende o seu horário Manicure Massagem Limpeza de pele Barbie corte de cabelo do casual ao mais moderno Agora com um pacote especial para o dia do noivo Você noivo pode convidar os padrinhos e amigos para te acompanhar nesta data tão especial Venha nos fazer uma visita Atende ao público masculino de todas as idades Onde você pode cuidar do visual e se divertir com os amigos Lequipe Barbearia Rua Abelheiro cinquenta e cinco Fone trinta cinquenta e seis zero dois vinte Mansão Bia Loja de conveniência e tabacaria Toda linha de bebidas e as mais variadas marcas Todos os produtos de tabacaria você encontra aqui Na Mansão Bia Acessórios para narguilê e muito mais Mansão Bia A loja de conveniência mais completa Com atendimento das dez da manhã e seis da manhã E o disco entrega é vinte e quatro horas Com duas lojas para melhor atendê-lo Arapongas Rua Roxinol Número novecentos e oito centro Fone três dois sete meia meia sete três cinco Apucarana Avenida Curitiba mil trezentos e cinquenta e sete centro Fone quatro três nove meia dois nove três cinco oito quatro Com estacionamento próprio Venha você também para a Mansão Bia Se beber não dirija Três quatro quatro Chegou o lugar que a gente tanto queria Onde tudo é uma delícia Além de tudo nós vem Chegou o lugar pra te tirar da rotina Com qualidade de vida E fora o belo a vida do bem Sua vida com taquice ché Queijos, machos, jantinho, vinho, chocolate Cervejosa, treça, mais pra consumir ou levar Sua vida com taquice ché E fora o belo a vida comer Estamos de volta com o nosso programa Rec Aqui na telinha da TV Paraná Canal 13 da NET Digital E olha quem está aqui no meu colo A Serafina, filha da escritora Cristina Porto Que está no nosso programa Rec hoje E nós estamos batendo um super papo Aqui no Colégio Prisma E ó, se o sinal tocar aí Não se assustem Porque os alunos estão tendo aula normalmente aqui no colégio Parece uma sirene É E eu convidei a Cristina aqui pra esse bloco Pra ela conhecer a Serafinas e a Joanas Bananas Aqui dos alunos do Colégio Prisma Eles recriaram as bonecas aí Da forma que eles interpretaram nos livros da Cristina E o que você achou, Cristina? Adorei, eu adoro a vontade de levar todos Adorei, adorei Adorei todas E a Joana Banana, como que ela surgiu? A Joana Banana, é olha Essa tem até uma inspiração, viu? Não falei pros meninos Eu dei aula uma vez pra uma quarta série no colégio particular E foi lá Faz muito tempo isso E foi lá que eu vi O primeiro time de futebol feminino Não misturava menino com menino Era o time das meninas contra os dos meninos E aí surgiu, saiu o assunto E depois de um tempo Nasceu a Joana E eu queria que ela jogasse com o menino No time de menino e fizesse gol E se desse bem E isso tudo aconteceu E eu acho que as meninas então do colégio Que leem os livros Às vezes se identificam com a história Hoje em dia tem muito E a gente com Olimpíadas Quando tudo isso quer dar Falar muito pra valorizar mais O futebol feminino Aqui da nossa Do nosso país Tanto quanto o masculino Não sei se chega Mas tem que dar mais incentivo E valorizar mais Cristina Tinha mais de 100 alunos no auditório E eles ficaram muito encantados Com a sua presença Eles já leem os seus livros Aqui no colégio Já há algum tempo Tem todo o trabalho Aqui com os professores E eu queria saber O que representa pra você Ver o brilho no olhar delas Olha, é assim A vida vale a pena Valeu, vale E vai valer Eu cumpri a minha missão Se eu tivesse que morrer hoje Não vou, vou viver mais um pouquinho Mas eu já Já morri assim De consciência tranquila Fiz o que eu tinha que fazer Nesta vida Eu acho que eles se identificaram Muito com você É Com as brincadeiras Pois é Mas a turma possibilita isso Porque eles entraram Desde que eu falei Me queixei do calor Pronto Daí a água Então Se estabeleceu Uma corrente ali Uma coisa tão gostosa Tão espontânea Olha, isso é Não tem preço Não tem, sabe Não tem Faz 36 anos Que eu faço Mais ou menos E essa aqui Belezinha Ela atravessou gerações Imagina De 36 anos 1980 pra cá Eu já autografei livro De filho pra neto De filho junto com o pai De filho junto com o avô E ali Quer dizer As gerações Ela não sai Ela Não é que não saia de moda Ela não deixa de despertar interesse Porque eu acho que No meio de tantos Super heróis E tanta coisa Tanta coisa Também Eletrônica Informática E não sei o que Não sei o que Não sei o que Ela é Uma criança Sabe De a criança que Que deveria Que eu fui Que talvez você tenha sido Que brincava na rua Que gosta Na língua do P Que Viva uma vida Simples Sabe Só agora No último livro Que ela ganhou Um celular E com um plano pago Pelo avô Pra dizer Que o pai Marceneira A mãe costureira Não tem muito dinheiro Pra essas coisas Então O amigo dela O seu nonô Que ajudou Deu o aparelho E um pré-pago Por um ano Cristina Falando em redes sociais Você como escritora Agora que ela ganhou O celularzinho dela Sim Mas você Cristina É adepta às redes sociais Ao celular As atualizações Que existem hoje Com 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 ressalva Sabe Eu já usei muito No começo Eu acho que a gente Fica assim mais Porque Eu no caso Eu estou morando Há mais de 10 anos No interior E sozinha Depois que as minhas tias Morreram Que eu cuidei delas Eu fiquei sozinha E Então pra mim Estar no Facebook É conversar E agora WhatsApp Não sei o que É conversar Com uma grande A minha melhor amiga Que mora na Espanha Então É um jeito De eu saber Dos amigos Que estão em São Paulo Que estão em Arapongas Que estão em Vitória Do Espírito Santo Então eu sei deles Todos E eles sabem de mim Porque eu ponho Alguma coisa do meu dia Agora não gosto De ficar discutindo Sabe De ficar Falando de coisa Muito particular Não, não E pra trabalho É muito bom Eu sou amiga Da Elizabeth Lopes Fessora Né Professora Há seis anos Através dela Que eu fiquei sabendo Que é Arapongas Gostava da Serafine Que um dia eu viria Pra cá E insistimos E insistimos E eu vim Então Nesse sentido Pra mim Pra trabalho É ótimo E pra saber Dos amigos Notícia dos amigos Agora Isso de ficar O dia inteiro Ainda fazem com o dedão Ah não Não E a gente põe E vão ver quantas curtidas Tem tantos que curtindo Ah não 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 Eu enjoo Eu acho que até Estão inventando Muito jeito Da gente Se achada Se achada Porque tudo Tudo Você não é Você percebeu O e-mail Já Não Nada Quase que não existe A não ser Você passar um texto Grande Ou mandar uma foto Uma coisa mais Né Assim Formal Agora Telefone também Só celular Telefone fixo Tá lá Eu sou do tempo Em que tinha Aquele telefone Ainda em São Paulo Com secretária eletrônica Porque aí você saia E né Voltava e via os recados Que tinha Quem não acha Agora eu preciso Que achar você na hora E se você demora Pra responder Começa a pôr interrogação Eu digo Ô meu Deus Né Tô almoçando Tô no banheiro Tô tomando banho Não quero falar Com todo mundo A toda hora Né Tem que invadir A sua privacidade Se você não deixa Eu não deixo Sabe Eu fico quieta Calada E pronto E Cristina Hoje a gente vê Que os jovens As crianças Né Isso vem muito De família Pra família Tem muitos Que não se interessam Pela leitura Pela literatura Eu queria que você Desse um conselho Pros pais Telespectadores Que estão nos assistindo Atirar um pouco Né As tecnologias Aí dos filhos E ler um livrinho Com os filhos Tem que limitar Eu acho E tem Agora eu sempre falo Assim Eu falo pro adulto Que tem perto de si Uma criança Ou outra Ninguém passa Pro Pra criança Um hábito Que ele não tenha Então adultos Em geral Comecem a ler Também um pouquinho Se vocês não leem Sabe Começa Se não gosta muito Começa a ler Um livro de contos Que é mais curtinho É mais fácil Um bom livro Um bom autor Começa a ler Um livro de poesias Um livro de crônicas Porque fatalmente Vai gostar É uma companhia Que a gente tem Né O livro é É um companheiro É um companheiro Aí depois Eu acho que daí Talvez nem precise Falar muita coisa Porque se o O filho Ver o pai A mãe Ou a irmã Mais velha Lendo Vai ser uma coisa Meio automática Eu acho que tem Que estimular O hábito Nos adultos Que não leiam Sabe Que eles fazendo Isso automaticamente As crianças Vão seguir o exemplo Eu já estou sabendo Que isso envolveu Toda a família Não foram só As crianças Foram os pais Que também se envolveram Vão participar Também da semana literária Você acha isso Importante 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 Bom para o filho Bom para o pai Bom para a escola E sabe Também para ficar Claro Essa posição Que a gente Quer dizer A escola ensina E ajuda A informar Até formar Mas quem tem que formar O filho no dia a dia Meio sem a família Formar o caráter Formar os bons hábitos Então acho que é muito bom Esse intercâmbio Entre todos Cristina Eu sei que você gosta Um pouquinho das redes sociais Mas será que a gente Para a gente finalizar A nossa entrevista A gente pode tirar uma selfie Com a Serafina? Claro Não, não Mas quando eu vi Já tem Já está tudo no Facebook Ah, mas vamos tirar uma aqui agora Quando eu vou para as escolas Eu faço questão Porque agora eu Em vez de escrever tudo Eu tenho As pastas Então vai ter Pastinha Arapongas Amanhã Pasta Cornelio Procópio Pasta Não sei o que Daí quando eu fico com saudade Eu vou lá ver Então vamos tirar uma selfie Aqui para a gente finalizar A nossa matéria Aê Eita nós Cristina Muito obrigado Pela sua presença Aqui no Colégio Prisma Parabenizar A direção do colégio A todos os professores Pelo trabalho Que estão realizando Aqui no Colégio Prisma Que é muito importante Completo E profundo Lindo E agradecer a sua presença Aqui A gente sabe que a sua vida É tão corrida Tem que escrever livros Fazer os seus trabalhos Não é muito corrida não Não, não Está tranquila? Agora Depois eu vivo No bem bom Eu faço as coisas No ritmo da natureza Ah, que bom Assim, quando eu viajo Daí dá uma corridinha Porque aí tem um Colégio Tem outro Tem uma turma Tem outro Mas Eu agora Eu e a natureza O meu ritmo É assim Eu acordo Com os galos Durmo com as galinhas E levanto Quando clareia Deito Quando escurece Que bacana Quero convidar você Então Para a gente fazer Um passeio Aqui pela exposição E aí a gente conhecer Um pouco mais Do trabalho dos alunos Você topa? Topa Então vamos lá Vamos fazer um giro Junto com a gente Aqui na feira literária Nessa semana literária Aqui no Colégio Prisma E você aí de casa É nosso convidado Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou Istambul Pinto um barco A vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo Um lindo avião Voz a engrenar Tudo em volta Colorindo Com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno E se a gente Eu fiquei sozinha Numa casa enorme Sentindo falta delas Acordo, melhorei E aí eu Tenho os passarinhos Que lá no quintal Eu ponho Uma mesa com frutas E eles vão lá Aí começaram a chegar Pássaros lindos E eu não sabia o que era Tinha lá um amigo meu Que é passarinheiro Não sei se é um ornitólogo E ele que me dizia Eu mandava foto e perguntava Que passarinho é esse? É macho fêmea Que é esse? É filhote Então eu aprendi bastante Comecei a participar de grupos De passarinhos Na internet No facebook Face app Os anjos alados E não sei o que Então eu fiquei A medida que eu ia me apaixonando mais pela imagem Para menos eu queria falar E escrever menos ainda E agora Dois passados Não é? Não, não Desde a medida do começo Para cá É que eu comecei a fazer colagem Eu mandei É É Imprimi várias fotos Minhas E Peguei coisa de revista De livro E tecido também E E comecei a fazer colagem Bom Em quem você se inspirou Eu não sei E muitos personagens Como o seu donô Por exemplo Não existiu o seu donô Na minha vida Mas eu sempre Tenho muita É Muita chegança Como se diz assim Sempre gostei muito De crianças E mais ainda De velhinhos Eu gosto De cuidar Eu tenho um jeito Para cuidar Eu sempre tenho Então O seu donô Representa Todos os velhinhos Que passaram por mim E de certa maneira Eu pude cuidar Ou não Pude ajudar A atravessar uma rua Pude ajudar A não ser Tem uma cadeira Para ele sentar Seja no ônibus Seja em outro lugar Tá Pronto Agora vocês podem Outra coisa também Eu não sou casada Não nasci Com vocação Para instinto em família Então Eu só namorei Muito Passeei Andei Viajei Cantei Em coral É outra coisa Que eu adoro Música Escrevi E Mas não me cabe Só tenho uma sobrinha Né Filha do meu irmão Que já tá com Ela é de 87 Vai fazer 30 anos No ano que vem E Quem são meus filhos São Olha Serafina é a primeira E são os personagens Do esquino Principalmente Quando Serafina já virou gente Pra mim também Essa noite Ela sempre vem comigo Numa sacola Então tem que Tocar Certo Nos braços E ela chega Amar De uma Réalda De amassá-la Então ontem Eu tirei Primeiro Eu tiro Pus ali na cama Direitinho Tirei um sapatinho Com armamento E ela dormiu Do meu lado Ali Ela assumiu Uma vida própria Que vocês lideram Né Quer dizer Eu dei Eu escrevi E vocês participando De tudo Ainda Aumentaram Essa Essa verdade Que ela tem Essa realidade Que ela tem E é uma coisa Que tá dentro de mim Saiu E me faz companhia Numa folha qualquer Eu desenho Um navio De partida Com alguns Bons amigos Bebendo De bem Com a vida De uma América A outra Eu consigo Passar Num segundo Giro um simples Compasso E num círculo Eu faço O mundo Um menino Caminha E caminhando Chega no muro E ali Logo em frente A esperar Pela gente O futuro Está E o futuro É uma Astronave Que tentamos Pilotar Não tem Tempo Nem piedade Nem tem Hora De chegar Sem pedir Licença Muda Nossa Vida E depois Você aí de casa Nosso telespectador Acompanhou hoje No nosso programa Rec A mostra literária Do Colégio Prisma E tivemos a presença Da grande escritora Cristina Porto Um trabalho sensacional Realizado por toda a equipe Pedagógica do Colégio Prisma Queremos agradecer o convite E parabenizar A todos Pelo trabalho realizado Durante todo o ano Com os alunos E com os professores E claro Com toda a família Porque o Colégio Prisma Abraça Você Telespectador Você Família Araponguense E você Tem um evento No seu bairro? Tem um evento Na sua escola? Entre em contato Conosco Nós ligaremos O rec das nossas câmeras Aí pertinho de você É muito fácil Entre em contato No telefone Que está aparecendo Aqui no seu vídeo 3303 7600 Ou se não Mande pra gente Um whatsapp 9917 5514 Nós estamos Ansiosos Pra ligar o rec Das nossas câmeras Aí no seu bairro Aí na sua escola Pra fazermos a festa Juntinho com vocês Na próxima semana Eu volto com muito mais Programa Rec Com muito mais diversão E entretenimento Aqui na telinha da TV Paraná E você É claro É o meu convidado Sempre A ficar juntinho conosco Acompanhando Tudo que é feito Com muito carinho Pra você Aí nosso telespectador Porque a TV Paraná É a TV Que você se vê Fiquem com Deus E até o próximo Programa Rec Aqui E até o próximo